Música Na Amazônia, o encontro dos rios Negro e Solimões Atrai turistas de todo o Brasil Conta a lenda que as águas não se misturam Porque foi ali que o líder indígena, a Juricaba, se atirou para a morte Pelo desejo de libertar seu povo do domínio dos colonizadores A exploração econômica da Amazônia começou em 1541 Quando o capitão espanhol Francisco de Orellana desceu o rio em toda a sua extensão Ele foi o primeiro a desvendar as riquezas do lugar E enviou relatos de seu achado à Europa Assim, a cobiça se espalhou Portugal, França, Holanda e Inglaterra Passaram a organizar expedições para invadir e explorar a região Para facilitar a dominação dos indígenas e forçar a ocupação Os colonizadores deslocavam as tribos à força para lugares distantes Era o chamado descimento Longe de suas terras, os índios ficavam confinados E eram submetidos a trabalhos forçados Ali, abandonavam suas crenças pela fé cristã Pregada pelos jesuítas No século XVIII, os portugueses já dominavam a região E mantinham fortificações e povoados em pontos estratégicos Mas as missões enfrentavam cada vez mais A resistência e a revolta dos povos indígenas Em um afluente do Rio Negro Havia a grande aldeia da tribo Manau Ali, vivia o corajoso guerreiro Ajuricaba Filho do cacique Uyuebene O jovem era belo e forte Seu nome vinha das palavras indígenas Ajuri Que significa ajuntamento E Caba, como é conhecido marimbondo O que eu posso dizer, o povo manau Esteve na região hoje de Manaus Antigamente chamado por nós como Dia Canenavi Dia é rio, Canenavi é casa do Abiú Terra do Abiú seria isso Então ali que viveu esse povo Povo guerreiro e temido Os Manaus dominavam outros grupos mais fracos Eles chegavam a capturar indígenas inimigos E entregá-los aos brancos Em troca de utensílios e armas Com a morte de seu pai Ajuricaba tornou-se cacique E passou a combater os colonizadores A escravização e a exploração que eles promoviam A resistência dele foi muito grande Os portugueses se sentiram ameaçados Realmente guerreavam mesmo contra os portugueses Até haver umas expedições punitivas Para prender ele, para acabar com a revolta Em 1723, indígenas comandados por Ajuricaba Atacaram uma tropa vinda de São Luís Tão logo soube do ocorrido O governador do Maranhão e Grão-Pará Pediu reforços a Portugal Maia da Gama mandou dizer ao rei Que o cacique guerreiro era uma ameaça Pois estaria aliado aos holandeses O cabo Belchior Mendes de Moraes Foi enviado de Lisboa E seguiu para a região do Rio Negro Com seus soldados Mas nem assim foi possível Conter a Ajuricaba O cabo Belchior pediu ajuda O governador Que enviou João Pais do Amaral E mais uma tropa ao encalço do guerreiro Líder de grande carisma Ajuricaba conseguiu unir várias tribos Na confederação do Rio Negro Para impedir a dominação portuguesa na região Estrategista, o cacique criou uma vigilância permanente Para dificultar o acesso inimigo Desde o baixo Rio Negro até o Rio Branco Toda a região ficou sob o comando de Ajuricaba Os ataques se estenderam durante anos Finalmente Belchior Mendes pediu mais reforços Lembrando-se de uma lei de abril de 1655 Que já havia até sido revogada Declarou a chamada Guerra Justa Essa lei justificava qualquer ação ofensiva contra os indígenas Os ataques de Ajuricaba Era um motivo suficiente para a guerra A guerra justa, inclusive tem o selo papal, né? Junto com o rei, né? Ele... a guerra justa era... Quer dizer, se os índios atacassem os portugueses Era justo que os portugueses atacassem Uma maneira só de opinião pública, né? De convencer a opinião pública disso Mas é com isso Os portugueses atacavam quem não atacava também E era um massacre danado O que os portugueses queriam era dominar mesmo Escravizar, explorar economicamente Tomar pra si o território De Belém, seguiram numerosas tropas fortemente armadas Contra a confederação indígena Trezentas malocas foram incendiadas Quinze mil indígenas morreram Entre homens, mulheres e crianças O jovem Kukunassa, filho de Ajuricaba Que lutava na batalha Foi uma das vítimas Enlouquecido pela dor O bravo cacique se lançou furiosamente sobre os inimigos Assim, Ajuricaba foi dominado Com ele, outros trezentos indígenas foram aprisionados No caminho de barco pelo Rio Negro até Belém Ajuricaba reagiu, mesmo acorrentado O cacique chegou a ferir os soldados da tropa que o conduziu Dominado depois de muita luta O guerreiro atirou-se nas águas do Rio Negro Desaparecendo para sempre Era o ano de 1728 Nós dependemos de nossos rios, de nossos lagos, de nossas florestas Esse patrimônio que o Brasil deve defender É o que temos melhor, é o verde, é a natureza Então, Ajuricaba fez isso Eu sou um dos Ajuricabas Outros ainda são Ajuricabas também Você também deve ser uma Ajuricaba O povo brasileiro tem que defender o que é nosso Ajuricaba nasceu livre e jamais poderia se sujeitar À tirania daqueles que escravizavam seus irmãos Ele é um símbolo de liberdade Lutou até o fim contra a submissão do povo indígena Pela coragem de defender sua terra e sua gente Em troca da própria vida, Ajuricaba é um dos construtores do Brasil Todo o rei es cazou Tchau, tchau.